Música Esse meu irmão vai dropar, né não? Só tá bom, tá bom, assim ó Eu tô vendendo batida que vai te embriagar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É só deixando o tabaradinho pra você cumprir e matar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh Vai matar ele, caralho Bata ele, caralho Celeste, caralho Celeste, caralho Oh, 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 oh Satisfa, só pra chegar Então já vou te amassar Primeira vez colando, já digo que pode se retirar Esse daqui é o lugar Das rimas mais verdadeiras Cê não colheu tomate, então não vai tá no banquete Pois só colhe, quem passa na trincheira Sua rima é brincadeira É só besteira, certeza eu vou além Só que agora, cê sabe muito bem Que é o Marapuque, cê é um bate e volta Vou te bater, mas não volta nunca Pode pá, meu parceiro que eu já vou chegar Primeira vez que eu colei Que o sorteio veio a cantar Você falou que era pra eu me retirar Quem vai me tirar? Daqui não é você, eu vou ganhar O terceiro tipo aqui Eu não vou levar Tchulala, mano, na sua cara Cê sabe que você vai tomar Você falou de colher tomate Mas aqui tô plantando o que eu colhei Lá atrás O que cê plantou lá atrás Aqui jaz Com certeza você sabe Nesse verso eu tenho a base Você colheu seus frutos Você plantou suas rimas Mas colheu o Jorge que te tirou em primeira fase Pode pá, quero ver você me tirar Você tá falando pra caralho Quero ver você realizar Mas eu tô ligado que eu já vou chegando Sinceramente eu tô plantando E tô colhendo já mais anos Que foi? Você perdeu a rima Você perdeu o time do beat Pois eu já sei que com certeza Eu sou seu limite Tá perdendo tudo Agora essa é a crença Perdeu o flow, perdeu a rima A batalha não faz diferença Não perdi o flow Não perdi a rima Você quer falar que é meu limite Na disciplina meu limite Só eu sei Isso que eu emponho Sinceramente Você não é o limite do meu sonho Não sou o limite do seu sonho Eu vou dizer Eu não sou o limite Mas sonho com o mesmo que você Então cada um tem um limite Fazendo improvisação Uns tem o limite Eu viro só limitação Você não vira limitação Porque eu não tenho Sinceramente Só tenho muito verso Isso que eu espero Da rima eu vou viver igual você Se esse é o seu sonho E você quer desmerecer Não quero desmerecer Você sabe que eu vou bater Em momento não desmereci Só sonho mesmo que você É só pra aprender É só pra bater Que eu vou mostrar Isso aqui é seu sonho Então rima pra realizar Rima pra realizar Você sabe que esse é o começo Vou matar você Porque você veio assim primeiro Hoje o sorteio Sorteou E você deu o azar De cair contra mim Sinceramente Eu vou te matar Barulho pra esse round É isso Vamos por voltação Rápido e rascendo Da forma que aconteceu Barulho pra um sonho Com vontade Barulho para as rimas De jorginho Diferentemente barulho Para rosas Jorginho 1 a 0 Mas nada Está perdido Por que Dos santos Tudo que vai E vão que querem o que E vão que querem o que Só quem acredita mesmo Que essa parada aqui Muda a vida Que essa parada aqui É mil graus mesmo Tá ligado Que nós não estamos de volume Que nós não estamos Fazendo qualquer parada Joga a mão pro alto Aí tio Dá uma maior resposta Vem 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 Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele É esse vivente 3, 2, 1 Vem Sinceramente no primeiro Você ganhou pro terceiro Eu vou levar mano Você sabe que eu tô aqui Só pra fazer meu verso Sinceramente Seba te volta Vou te bater mais agora Você vai Morrer Porque você não teve Um flow sagaz Eu tô chegando Meu mano Acelerando Te deixo pra trás No beat eu encaixo Mas você sabe Que você é ruim Mas agora Perdi a rima Isso aí tá normal E foi zero em novidade Esse cara até tem Mas ele tá de maldade Ele mandou o terceiro verso Essa improvisada Pode mandar o seu terceiro verso Mas mandou a quinta gaguejada Isso aí tá normal Que eu já não quero Agora eu tô batendo Você sabe que eu te ensinero Esse cara vai levar pro terceiro Rima eu prospero Terceira vergonha do dia Porque isso daqui já vai ser dois a zero Não vai ser vergonha Você tá ligado Se eu botei a cara pra batalhar Eu tenho que ter O pensamento Que eu posso perder ou ganhar Você sabe que Eu tô aqui Porque é meu lugar Vou Bolsa carata Mas você tomou soco E agora Nessa batalha Você tomou pipoco Do que o torre em gol E não faz hip hop Eu tava cara a tapa Mas batia igual Paul Log 3, 2, 1 3, 2, 1 Mas tá ligado Meu ano que eu chego assim Sinceramente Esse beat Eu não gosto muito Mas eu vou ter Mano Agora você tá Todo assim Eu já virei profeta E cumprimos profetia Você tá reclamando E agora eu já sei Fica melhor que o Ador E se inscreve pra DJ Não vou me inscrever pra DJ Você tá ligado Que eu gosto mesmo De fazer versado Vou tentando Sinceramente Hoje eu tô travado Primeira vez colando Mas cê sabe que tô bem Primeira vez colando Eu garanto que foi bom Você até rimou bem Só rimou fora desse tom Volta a semana Do que vem Cê sabe que a primora Pega as underground Por semana Que cê melhora Pé Palmas, palmas, palmas Palmas Que essa batalha merece Sem nada Veste Que merece mais Muito barulho Pra esse round É isso mesmo Vamos pra votação Pende aí pra cima É isso Por ordem de quem começou Muito barulho Para quem gostou Das rimas de Rosas Da hora Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas de Jorgin Não restam dúvidas Jorgin Para a próxima fase Mas muito barulho Para a Rosa Para a próxima fase Obrigado.